Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal da Fiat Valverde. Hoje olha que nós temos aqui o novo Fiat Argo já 2023 pessoal, esse carro ganhou um facelift, então ele teve alteração aqui na parte frontal e também um detalhezinho bem legal lá na parte interna. Então vamos dar uma passada aqui no modo geral e lá no finalzinho eu também vou falar um precinho desse carro para vocês. Então fique comigo até o final, se inscreva aqui no canal se não for inscrito ainda e segue a Valverde também no Instagram. Lá sempre postamos algumas ofertas de toda a linha Fiat Zero Kilômetro, então vem comigo para todos os detalhes do Fiat Argo 2023. Galera, e aqui está o novo Argo 2023 com a alteração principal na parte frontal desse carro, deixou aqui o carro com aspecto mais limpo e também mais contemporâneo. Os faróis em bi-parábola com lâmpadas halógenas, a grade principal superior ela teve alteração, vou pegar aqui uma tomada lateral para vocês verem, e agora tem esse acabamento que se inicia na parte inferior do farol, se estende na grade principal. A parte inferior ela também recebeu alteração, passa a ser acabamento em preto fosco em toda a sua extensão na parte inferior. Já o para-choque principal, aqui tinha aquele acabamento em preto fosco, agora ele fica liso, porém tem um acabamento aqui em alto relevo que dá sim um aspecto mais esportivo e moderno para o veículo. No quesito rodas, permanecem de série 14 polegadas e de aço. Tem um opcional, se você preferir, uma roda de 15 polegadas também de aço, então tem essa flexibilidade aí. Os retrovisores, maçanetas e acabamento da coluna B em preto fosco. Esse carro na lateral tem duas linhas, uma de cintura bem marcante na linha da marceleta, e na parte inferior das portas também um acabamento bem marcante. Para a linha 2023, não houve alteração na parte da traseira. No entanto, a traseira desse carro tem linhas modernas e bem contemporâneas. Sem contar esse spoiler na parte superior, na cor da carroceria, com um tamanho aqui até considerável. E aí, em vidro traseiro, já tem limpador, desembaçador e lavador e brake light lá na parte interna. As lanternas desse carro têm esse acabamento diferenciado, invade a lateral do veículo e parte da tampa do porta-malas, ou seja, uma dimensão interessante. O logo Fiat, argo lá do lado esquerdo. Para-choque traseiro, ele tem refletores em ambos os lados e o acabamento em preto fosco mais abaixo. Agora, um detalhe interessante, a tampa do porta-malas, você abre tanto pela chave, que é tipo canivete, tem função de bloquear o carro, desbloquear e clicando duas vezes, você desbloqueia a tampa. Na mesma, tem aqui um botãozinho elétrico, fácil e bem leve, 300 litros de capacidade, forradinho, ganchos lá para fixação de carga no porta-malas e top-tary também nos bancos. E o step, galera, ó, mesma configuração do de rodagem, não é aquele step fininho. E 100% forradinho, duas alças aqui nas laterais para sustentar e alça para auxiliar o fechamento do mesmo. O Fiat Argo, ele tem na sua gama duas configurações de motores, 1.0 e 1.3. Esse caso aqui, motor 1.0 Firefly, motor 3 cilindros, muito econômico e muito confiável e produz até 75 cavalos usando o etanol. Agora, um ponto que vocês me procuram bastante, perguntam, está aqui no quesito consumo, galera. Esse carro está na categoria A, isso é um bom sinal. O uso urbano, ó, 9.5 no etanol e na gasolina 13.4 quilômetros. Já no uso rodoviário, etanol 10.7 e na gasolina ele já pula para 15.2, ou seja, um consumo interessante. Vamos conhecer um pouquinho agora da parte interna desse carro, aqui na parte traseira. E um grande diferencial desse carro é isso aqui, galera. Olha aí esse espaço do banco traseiro. Eu tenho um i75 e o banco dianteiro está regulado para eu dirigir. E olha aqui, praticamente quase que um palmo. A movimentação das pernas também é bem aceitável. Até quem vai ao meio, túnel central aqui, ele fica mais baixo, tem bastante espaços nas laterais. E aqui na parte interna, frontal, é onde teve mais uma alteração. Nós já vamos verificar. Mas os bancos, na mesma configuração lá dos bancos traseiros, tem uma espuma bem macia em tecido diferenciado aqui no centro. E o volante também tem regulagem de altura, você faz o ajuste por aqui. Agora vem comigo conhecer o que mudou nesse carro, que é isso aqui, ó. Volante, galera. Passa a usar o mesmo centro aqui do Fiat Pulse. Uma configuração nova, né? A base dele é levemente reta e direção elétrica, ou seja, bem leve. E do lado esquerdo tem os comandos para o computador de bordo. E vamos verificar agora, ó. Olha lá, bonito assinatura. Já saldo ali com as configurações Argo. Velocinto do lado esquerdo, RPM do lado direito. E olha aqui as configurações que tem presente ali, ó. Então, até o porta-malas em aberto ele vai acusar. Um velocinto digital, pressionando, tem um sistema de trip A, trip B, e autonomia e consumo instantâneo. As configurações de veículo e configuração de tela. Um computador de bordo muito completo. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse facelift do novo Fiat Argo 2023? Eu achei interessante, mas eu quero ver o feedback de vocês aí abaixo nos comentários. Então, só recapitulando, o que foi alterado? A parte frontal, as grades e para-choque. E também o volante, que passa a ser incorporado o logo novo Fiat, que é bem similar ao volante do Fiat Pulse, que é o mais novo lançamento da Fiat. Mas eu sei que vocês estão esperando aí, sabe o quê? O preço desse carro. E nós vamos falar já. Por exemplo, esse carro que eu gravei aqui para vocês, na cor branca 2023, com os itens de série, a montadora sugere 78.280. Só que aqui na Fiat Valverde você tem esse carro à pronta entrega. Se você está vendo aqui pelo YouTube, você ligar aqui. Abaixo está aparecendo o WhatsApp da loja. E falar que viu aqui. Falar, eu vi o Josandac falando lá no canal de vocês, oficial Fiat Valverde, ou também pelo Instagram. O pessoal faz aqui para vocês, galera, 75,990. Já na versão 2023. Então não vai perder a sua oportunidade. Tá bom? O estoque, como vocês sabem, bem limitado. Então corre e já garanta aí o seu Fiat Argo Zero Kilômetro 2023. Comenta abaixo o que vocês acharam. Siga-nos aqui no canal. Fiat Valverde no YouTube. E também no Instagram, que tem bastante informações para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.